Olá, meus amigos do Brasil, boa noite, parabéns ao Santos, meu amor, o Sampaoli perseguido por Zé Ferreira Neto. É verdade. Zé Ferreira Neto chamava o argentino de professor pardal. É verdade. Sem jogador, sem dinheiro, mete 2x0 na testa do São Paulo, calando também. Melhor que na testa, né? É, calando também Larissa Lovertal, esta cobra venenosa que veio do Rio de Janeiro. O Santos vai cair, porque o Santos vai cair, porque eu não sei o quê. Então estamos chegando em nome sempre de Ultrafarma, curando o Brasil, como diz o nosso querido Luiz Borgonov, para Sky, 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 Sky. Poloar.com.br do Sidney Tunda, o imperador do ar-condicionado no mundo, Bradesco, meu banco e strar.com.br, do grande corintiano Giovanni Bernardo Soares. Vocês já viram aí o Zé Ferreira Neto, a família dele está toda aqui, tem uma netalhada danada aqui nos bastidores. Tudo santista, diga-se ele passar. Tudo santista. Só família inteligente. Só o trouxa do pai que é corintiano. Só o Fernando, o Zé Ruela que mora lá em Maridia Tompa. Mas foi um bom sargento, viu? Foi um bom sargento que limpou a área, teu pai. Limpava a área mesmo. Tem que limpar mesmo. Aqui está também o nosso Roger Assis, da Rádio Bandeirantes. Que prazer. Tudo bom, senhor? E ele, olha aqui, ó. Você é a cara do Walter Sintra, viu? O doutor sapato. Vamos mostrar. Será que vai ter gol de deixar o Neto bravo, gol teu de bicicleta neles? Não sei. Por que você fazia tanto gol de bicicleta neles, Alberto? Boa noite. Boa noite. É uma equipe grande, né? Então a gente sempre é valorizado com um gol bonito desse, sair contra uma equipe grande. E o Neto sabe muito bem que ele também fez gol de bicicleta. Fez um só. Fez um só, né, Neto? Fiz vários. É verdade. Verdade. Fiz pelo Ozan, fiz Guarani contra o Corinthians, Corinthians contra o Guarani, fiz jogando pelo... Ah, contra o Corinthians, né? É, contra o Corinthians também. Escuta, quem tomou aquele gol antológico teu de bicicleta? Qual o frangueiro do goleiro? Foi o Ronaldo Giovanelli. Que tava pra pegar aquela bola. Mas faz, foi na área, a bicicleta. O Veloso pegava com a mão. O quê? O Veloso pegava com o fio do cabelo dele, que não tem cabelo do fio do... E que, por sinal, o fio dele nasceu cabeludo. Como é que pode? Que não nascia mais nada, de repente apareceu. É, mas tiraram de lá, puxaram a buia. É, Veloso, velho de guerra. Bom, o Santos ganhou, né? 2 a 0, metemos 2 a 0 no time do São Paulo Futebol Clube. Continua com 100% de aproveitamento, inclusive o único agora, né, com as três vitórias. Então, calando o Neto. O São Paulo, né, professor Pardal? Olha, quando o Santos quis contratá-lo pela situação financeira do Santos, por tudo aquilo que aconteceu e que vem acontecendo, eu não achava que era uma boa vinda do Jorge São Paulo, até pelo último trabalho dele na seleção argentina. Que o Mascherano escalou, que o Messi escalou e que fez uma coisa... Se você ver o currículo dele, o currículo do Joel Santana, o currículo do Dorival Júnior, o currículo do Cuca, superior ao Jorge São Paulo. E eu falei, ah, que eu não gosto de estrangeiro, não. Mas eu prefiro o Brasileiro, eu preferia o Dorival Júnior. Ele ganhou os três jogos, legal, mas não ganha o Paulista. Não ganha o Brasileiro. Alberto, você quando chegou na Vila, a coisa estava feia também, né? O Leão, o Leão chegou num programa de televisão comigo e falou assim, ele chegou atrasado, o Luxemburgo falou pra ele, só, aquele Leão, você tá atrasado. Eu falei, não, pô, eu não tenho, não tinha 11 jogador pra treinar e pô, eu arrumei uns 8. Aí apareceu um magrelico, Rubinho, não sei lá como é que chama, com uma canelinha tão fina que eu falei, não, não vou botar esse moleque pra treinar aqui com os profissionais que uma bola vai torar a canela dele. Era Robinho. Boa noite, Alberto. Que prazer em revê-lo. Prazer é todo meu em revê-lo, né, depois de tantos anos. E falar um pouquinho de futebol, falar dessa época aí. Mas o Rubinho virou Robinho, o Alberto que ninguém conhecia conseguiu fazer um bom campeonato brasileiro e eu consegui ser a artilha do Santos naquele brasileiro. E fazendo gol de bicicleta neles. Gol bonito, gol bonito. Isso mesmo. Vamos falar então do Santos novo aí, com o Neto, com o nosso moço de voto poranga, hein? O Daniel Alves é o novo dono do time teu lá. Mas primeiro fale desse jogo aí, o Santos ganhou de 2x0 com um jogador que tem um metro e meio no ataque que veio da Venezuela. É, um jogador que se destacou já na sua primeira participação, não é craque, não é gênio. Soteudo merece ainda uma adaptação maior. O que ele chama? Soteudo, né? Soteudo. É. É Soteudo ou é Soteudo? Porque eu já escutei os dois. É com O. Soteudo. Ele precisa de um pouco mais de adaptação, ele vai chegar e já chegou muito cobrado. Mas calma, torcedor do Santos. O Santos é só começo de campeonato, calma. É campeonato paulista, o Santos já já vai ter competições mais importantes para fazer, mas o Santos jogou muita bola. Dominou muito, belíssimo gol do Denis Gonzalez. Começo de campeonato é para todo mundo, mas ganhar do São Paulo, que é um time bem milionário, em relação ao Santos. Eu não estou desqualificando. Não, senhor. Não, não, não. Os senhores estão enganados, não fiz isso não. É só começo, é o primeiro clássico, ganhou. O time do São Paulo foi muito bom. Por isso mesmo. Essa conversa é para o time que perdeu. Calma que está só começando. É o mérito maior que está só começando para jogar para o outro lado. Você é muito no burro. Não, vale para o outro lado. Para que essa empolgação? Calma. Mas eu sei. Para que, né, Neto? Acho que vale para os dois lados. Nem tanto para baixo, nem tanto para cima. Se você pensar, quem tem a obrigação de ganhar um campeonato paulista é o Palmeiras. É. Que é o time da moda, que é a cor da inveja. É muito melhor você ser invejado que a inveja dos outros. Pelo menos eu penso assim. Segundo, aí veio o São Paulo, que contratou o Pablo, que tem o Diego Souza, que contratou um monte de gente. Aí depois o Corinthians, que vem aqui, mas o Santos... Quarta força esse? Não, não sei nem se é quarta força. Se você fizer o time do Santos, ninguém acreditava que o Santos pudesse ganhar os três jogos consecutivos e dar um chocolate no São Paulo. E mais, não deu só um chocolate. Mostrou que o Jorge Sampaoli, pelo menos com um time, ele consegue formar. Aí depois da chegada dele, o time do Santos é muito bom e bem escalado taticamente. É um time bem formado. Agora, você olha para o outro lado. Era para o Santos estar mal. Quem está mal no momento é o Corinthians. Quem está mal no momento, não sei se o Palmeiras, que quase perde para o Botafogo. Entendeu? Que foi roubado, meter a mão no Botafogo. Três pênaltis para o Botafogo que não deram no último jogo. Três, né? Três. Um pênalti do Edu Dracena em cima do Pimentinha. Depois um pênalti do Lucas Lima em cima do outro menino que eu me esqueci. E um pênalti do Felipe Melo. Três pênaltis e um pênalti para o Palmeiras também que em cima do Dudu. Arrebentaram com o Botafogo. Só que ninguém fala nisso. Mas quem tem que ganhar o campeonato é o Palmeiras. Parabéns ao Santos. Se derem jogador para o Sampaoli, se ele conseguir montar um time legal, interessante, ele vai fazer um bom trabalho. Com esse elenco aí, para jogar o campeonato paulista, mas em reposição. Eu peço um minuto ao senhor. Sim, senhor. Sidney Tunda, lá da Vila Formosa, que conhece, tem muita memória. Esse rapaz aí de pescoço grande falou o seguinte, que eu assisti na hora do almoço, nos Donos da Bola. Que dia. Sampaoli não chega no Carnaval. Retire! Retire! Não, não. Eu disse mesmo no início do ano. Disse. Sidney Tunda, parabéns. Porque existia uma turbulência gigantesca. Ele estava bravo. Ele ameaçou ir embora. Ele foi para uma entrevista coletiva dizendo que eu não sabia que estava daquele jeito. Mas era por ele, não porque outras pessoas iam demitir ele. Não, ele iria embora. E não pensem vocês que ele não vai embora daqui a pouco. Se der uma meia hora de loucura, ele pega o avião e vai embora. E avisa quando chegar em Buenos Aires. O Sampaoli não é tão normal como vocês imaginam, não. Se der na teia, ele vai embora. Você falou que ele ia fracassar e já ganhou três, pô. Ah, é? Peça desculpas. Então, Pabou, pega a faixa. Você quer a faixa de campeão com três jogos? Pô, Neto, o cara está meio louco. Mas não é isso. Ele trabalha comigo no rádio faz 20 anos. Por isso que eu estou louco. O Alberto, que também entende muito de futebol, assim, quando um time como o Santos, que é um clube grande, que dos últimos vai 12, 13 campeonatos paulistas, ganhou 8, chegou em 3 finais. O time do Santos, em relação ao campeonato paulista, é mais forte que todos. Olha que gol, ó. Esse gol foi sensacional, de contra-ataque, aí mostra a fragilidade do São Paulo também. Mas o Jorge Sampaoli, ele mostra, por exemplo, é bem simples. Jogadores que não iam jogar com o Cuca, não iam jogar com o Dorival, não iam jogar com o Tite. Apesar de jogadores com o Tite, o Tite foi assistir Volta Redonda. Então, agora... Brincadeira. Não, brincadeira, era ele assistir Fluminense e Volta Redonda. Ele não estar hoje no Paulo Machado de Carvalho para assistir São Paulo e Santos, e assistir Fluminense e Volta Redonda, o Tite. Você está brincando, Tite. Agora, o São Paulo, ele fez alguns jogadores, como o Jean Mota, jogar, coisa que poucos treinadores conseguiram fazer na vila. Alberto, você que foi professor do Robinho, e não é brincadeira, é verdade, que você já tinha experiência, e o moleque estava começando. Você foi professor também. É de outros jogadores. De Diego. De Diego, chegando de Ribeirão Preto, que é o negócio todo. Você está vendo esse Santos 2019 parecido com aquele quando você chegou lá na vila? É, na realidade, um treinador que tem um comando com um time jovem, né, queira ou não, se não me falha a memória. Eu não vi a escalação que eu estava vindo para cá, para o programa, mas a garotada que está no banco de reserva do Santos tem 16 anos. É, e sem centroavante o time do São Paulo. São garotos que eu vi jogar, vi ser campeão. E o Rodrigo, o melhor do time, está na seleção brasileira, lá sub-20. É, e então é um time jovem, né, é bem parecido com aquela situação, já que o Leão pegou o time e achava que não ia para lugar nenhum. E o Leão não tinha 22 para treinar, é? É, o time já tinha o Diego treinando, já tinha o Robinho treinando, ele tinha número, ele completou com juniores, aí descobriu o Alex. Então, mas o Alex, o Leão me contou, viu, Neto? Teve um jogo de jabaquara com o jogador reserva do Santos lá, e ele deu uma olhada, etc, etc, e tal. Esse é o mérito do Leão, o Alex que rendeu muito dinheiro ao Santos, jogou no mundo inteiro, está realizado na vida, um abraço para ele lá em Santos, encerrou a carreira. O Alex ia saindo já depois do treino, aí ele chegou, o Leão chegou nele, e disse, como é que você chama? Alex, você é da... eu sou do Rio, estou fazendo uns testes aqui, mas me dispensaram. Falei, não, 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 você vai ficar aí. Você chegou a acompanhar isso? Ele viu o rapaz jogar meia hora, e o Leão segurou o Alex. Na realidade, o Leão, ele chamou para treinar, como foi a circunstância, pode ter sido essa, mas ele chamou para treinar, e ele foi muito bem no treino. Me parece que o treinador da base queria que ele treinasse o outro treino que o Leão chamou o Alex, com a base. Aí mandou um outro zagueiro, e o Leão falou, pô, eu não pedi aquele grandão, agora ele vai subir, vai ficar comigo do profissional, não vai descer mais. Foi essa a história do Alex. Agora, uma coisa, o Rogério tem razão, né? Em termos de pré-temporada, todo mundo estava muito preocupado com o Santos, afinal de contas não chegava ninguém, enquanto todos os outros estavam contratando, só o Sampaoli que chegava. Agora, para espanto de todo mundo, inclusive com essa questão de ser gringo e tudo mais, aqui no futebol brasileiro a gente não gostar tanto assim, de técnico gringo. Agora, a torcida está completamente apaixonada pelo Sampaoli, a gente já viu nessa partida, a torcida enlouquecidamente gritando, é Sampaoli, já abraçando a causa. Na entrada em campo, gritaram. Já com ele, talvez, acho que o mais aclamado da partida, e aí eu quero saber se você aí do outro lado está de acordo com todo esse amor. Você ficou assustado porque você acha que vão atravessar a televisão e aparecer aqui? Você não entende ainda de rede social, é isso? Eu quero que você entre no blog do terceirotempo.com.br também. Não ia falar isso, eu ia colocar a hashtag, três tempos que está aqui, ah, porque está a tela de vídeo, três tempos que está aparecendo aí na tela em cima para você, do lado direito. Calma, Milton. Você coloca a hashtag e aí você participa de toda essa nossa discussão aqui. E só para eu não parecer louca, Milton, quando eu perguntei sóteldo ou soteldo, eu estava me referindo ao E e você respondeu que é com O. Sóteldo. Você perguntou sóteldo ou soteldo. Depois vocês conversam com o Pasquale, o Pasquale ensina vocês. Soteldo. Soteldo. Soteldo ou soteldo, porque eu já escutei sóteldo. Daí ele respondeu, é com O. Não é só soteldo, você está voltando. Claro, você me botou de louca na situação. Não, menino de louca não tem nada. Ah, você não está juntando mais lé com o Cré? Olha, eu estou no YouTube, hein? Hum, que moderno. O canal soteldo, o canal soteldo, o Milton, grandes momentos de Milton Neves e Marista. Atenção! André Galvão Bueno, vá lá, rapaz, de Alfenas, Sul de Minas Gerais. Boa noite. Boa noite, Milton Neves. Olha, Alfenas é uma cidade linda, mas vamos dar moral para Londrina, lá no norte do Paraná, onde eu me formei, Milton. Então, é o seguinte, estou aqui já na zona mista, posicionado na zona mista do estádio do Pacaembu, onde os jogadores do Santos sairão daqui a pouco. Depois, os jogadores do São Paulo também vão passar por aqui. E nós vamos acompanhar a saída dos atletas após este clássico vencido pelo Peixe. 2x0, olha que 2x0 foi pouco, hein? A gente que assistiu de pertinho aqui no Pacaembu, viu um time muito bem organizado do Peixe, passando por cima do São Paulo. O técnico Jorge Sampaoli reagindo bem à substituição feita no intervalo pelo técnico São Paulino André Jardini, que colocou o Diego Souza no lugar do Elinho, mas logo o Santos jogou com 3 zagueiros, 2 alas, foi para cima do São Paulo e conseguiu ampliar o placar. O primeiro gol marcado pelo Luiz Felipe de cabeça e o segundo, um golaço do Derlis Gonzalez, driblando o goleiro Thiago Volpi. Vamos acompanhar na saída dos jogadores do Peixe, se o técnico Jorge Sampaoli merece mesmo todos os méritos por essa vitória. É, a torcida do Santos, assim que acabou o jogo, gritou alto aqui no Pacaembu. É, Sampaoli! É, Sampaoli! E do lado do São Paulo, o Milton já tem corneta ligada, sabe como é que é, né? Tem gente dizendo que o goleiro Thiago Volpi falhou no primeiro gol, porque deixou o Luiz Felipe antecipar, enfim. Vamos acompanhar, daqui a pouco, a saída dos jogadores aqui na zona mista, no estádio do Pacaembu, Milton Neves. Está aí o André Galvão Bueno, que na verdade é de três corações a terra do Pelé. O negócio é o seguinte, ô Neto. Não é de Londrina? Fica essa briga aí em relação ao goleiro, né? O São Paulo está atrás de goleiro desde os anos 13 a.C., na época do Rogério Senna. O Rogério Senna foi tão legal que ele contratou o Sidão para o São Paulo. E hoje, hoje, vi uma diferença lá. O Vanderlei é muito mais goleiro que o rapaz que chegou aí, pô. Não, mas é verdade que o Vanderlei não só é mais goleiro, né? Que é um dos melhores goleiros do país, né? E o Santos já não teve o respeito com o próprio Vladimir. Não, esse gol aí foi falha do Jean, né? Ele, assim, esse lance, se tivesse o VAR... Thiago Volpi, né, Jean? Desculpa, Thiago Volpi. Se tivesse o VAR, estava impedido. Pouca coisa. Pouquinha coisa, mas estava. É. Isso vai por mim, meu irmão. Mas de pouquinho não tem problema. E no olho humano da assistente, passa. Se você parar o lance da batida do Jean Mota, ele está, o menino... Isso, tira o GC que ele estiver melhor. Não, ele está impedido. Mas, assim, é de VAR mesmo, né? Essa é a minha visão e talvez... Mas foi só o braço, né? Não, mas não interessa, não interessa. Se você roubar um real, um milhão, é a mesma coisa. É ladrão igual. É roubo do mesmo jeito. É roubo do mesmo jeito. Agora, também você tem que... É que o VAR vai entrar na outra fase, né? É curioso isso, né? Aí, lances que você vê agora no campeonato, podem acontecer de novo. Aí, na primeira fase, como é o jogo de hoje, se alguém se beneficiou, não foi prejudicado... Não tem que ter VAR. Não tem que ter VAR nem na segunda fase. Não tem na primeira, não tem o resto. Ou começa o campeonato, ou não faz o campeonato inteiro. Como é que é o contra-ataque, hein? Mas não é melhor já, a partir das quartas de final, que a gente tem a juventude? Não, não. O melhor é começar, porque o lance... Ou você faz desde o início ou não. Um lance como esse... O que é que lançou essa bola? Eu estou falando com o Alisson. Parece com o Jamota. Não, mas de pé direito o Jamota. Se pegar, ele corta a bola. Pode ver que ele tira... É um bate-pronto bonito. Quase que leva um chute. A verdade, ele não foi nem bate-pronto. Sim, pode até... A verdade, como ele vê o jogador, ele mete em velocidade a bola, entendeu? Ele corta a bola, a bola faz a curva ao contrário, para que ela não vá mais à frente, para ele não chegar. E o legal é quando ele dribla o goleiro. Eu não estou falando em cima do lance, até porque você está mostrando as imagens. Mas olha que ele dribla o goleiro, ele dá um tapinha de futsal e faz o gol, que era para ser uns 4 ou 5. Não dá pressão que ele vai dar uma meia lou, ele dá uma virada no pé. Não dá uma viradinha, isso, isso. Guardando as devidas proporções, foi um cortinho que o Edu sempre fez. Isso, com o Edu. O que o Jonas faz... Isso, com o Edu. Isso, com o Edu. Você falou bem, guardar as proporções. Guardar. Com o Edu, é mais fácil o novo Pelé do que o novo Jonas Eduardo Américo. É a carência, né, Neto? Na verdade, esse lance rodo deu falta. E o Borja, que o Neto tanto persegue... Não joga nada. E fez 1x0 no São Caetano. O senhor nunca fez gol no São Caetano. Quando o senhor jogava, ele jogava muito. Eu nunca joguei contra o São Caetano, mas o Borja fazia contra o São Caetano. Por que ele não fez contra o Boca? Por que ele não fez contra o Cruzeiro? O jogador pé de rato, rapaz. Que eles pagaram 33 milhão, só faz gol contra o time pequeno. Tá, mas e quem que lançou aquela bola para o deles? Eu preciso saber. Eu acho que é o Alisson. O Alisson. O Alisson. Se foi o Jamota. Fulminante. E o Pituca, essa bola que ele enfia para o Soteldo... Ah, esse Diego... Olha que jogador que é esse Diego Pituca, ó. Escapa da falta do Wilson. Bom de bola, hein? Escapa do Juscelino. Foi o Alisson. Informa aqui o Orlando e o Bernardo Soares. Então, se foi o Alisson, foi um lançamento a lá Clodoaldo devido às proporções. A lá Neto. Para um jogador que chega como ele chega todo jogo. Mas o Alisson é bom de bola, né? Agora, a mediocridade do São Paulo já vem há muito tempo, né? Que é um time medíocre, tecnicamente. São jogadores que não são comprometidos com a camisa do São Paulo. Tem um treinador que não tem o porte do São Paulo. Se não ficar esperto dia 6 de fevereiro, que é o primeiro jogo contra o Talieres, que é o 15º colocado do futebol argentino, que é a Libertadores e não a pré-Libertadores, é capaz desse Jardim aí tomar conta de Jardim. Se chegar lá. E se chegar lá. Do jeito que a coisa é... Por quê? Porque o Jardim, ele vai cuidar do Jardim? Não, eu tô falando... Mas foi... Foi boa, mas é cruel, pô. Ah, cruel? É verdade. Cruel eu não sou eu. Mas eu tô falando no meu pensamento. Aquilo que, ó, se você pegar o que o São Paulo aconteceu com o São Paulo nos últimos 10 anos, aí tá o gol, ó. É o novo Alex. Ah, não sei se é o novo Alex, mas pode ser... É muito bom jogador. Acho que o Santos... E jogadas assim é difícil. Se o goleiro fica no gol, ele pega a bola com tranquilidade. Agora, se pega o São Paulo, que ganhou os dois primeiros jogos, fez sete gols. Aí, quando você enfrenta uma equipe com porte, com força, que é o Santos, aí toma 2x0 aqui, que é pra mostrar que tá bem, né? Que é pra mostrar que tá bem, desculpa, não passa do Tagueres, né? E o Jardim, que não vai acreditando em dirigente de futebol. Vai regar Jardim, né? Porque é o seguinte, eu já ouvi muita gente defender o Raí. O Raí agora tá do outro lado, hein? O Raí é dirigente. O Rogério já é o segundo técnico que você tá tentando derrubar hoje aqui no programa. Não, o Laís, eu não quero derrubar ninguém, não é isso. Só que o Raí, o Raí é dirigente de futebol. Ele obedece ao presidente, o dono do clube dele. Ele tem liberdade total. Ah, então pior ainda. Porque eu achei que ele tivesse empurrado por alguém. O que que ele fez com o Aguirre? Pô, segurasse o cara, mas algumas... Desculpa. Então mandasse antes. Quem que é o zagueiro que tá voltando ali, sabe quem é, gente? O Albert, é o Aborleda, que sabe quem é? Eu vou falar o que você, o cara tá com cimento, né? Tá com uma vassoura nas costas dele. Porque ele volta numa velocidade... O Bruno Alves ou é o Aborleda. Ah, você tá de brincadeira. Como é que o zagueiro volta desse jeito? Vorta mesmo que eu falo, não é volta, não é volta. Domínio do censo. Como é que volta desse jeito? É brincadeira. Que isso? Foi falta esse... É brincadeira. Não foi, né? Não foi nada. O Aborleda com 4 metros de altura perdeu pro anãozinho aí do menino, do Soteudo. E aí, ah, falta. Aí, vamos ver de novo, ó. Mais pertinho. Nossa. Tem o braço nas costas do Aborleda. O beck vai de brulhando e não foi falta aí não, pô. Pô, o Santos deitou, velho. Então eu vou fazer o seguinte, já que vocês já estão entrando nas partes polêmicas aí do jogo... E daqui a pouco os gols no Brasil, hein? Sim, até porque a gente tem o lado do Clásico Carioca também. Enfim, a gente vai começar com o primeiro lance polêmico. Esse Zé Ricardo também é um pé frio, hein? Esse Zé Ricardo aí só tem nome. Vocês ficam falando, é bão, é bão, é bão. Depois eu que quero derrubar técnico aqui no programa. É bão ou é o Braga? É o terceiro no programa, não tem nem melhor. No programa você derrubou oito técnicos. Não, mas é que vocês dão tanta moral pra esses caras, né? O Zé Ricardo, aí dá moral pra... Vocês não conhecem, aí dá moral pra Jorge Sampaoli. Vocês não dão moral pro Luxemburgo, pro Abel Braga. Hoje o Zagallo, dificilmente as pessoas falam do Zagallo. Ninguém fala do Rubens Bidelli, né? Você fica dando moral pra esses caras que ficam na prancheta. Mas na prancheta vai dar... O Bidelli é extraordinário, mas fez 90 anos. O Zagallo fez 140. Não, 140 não, mas a gente tem que dar moral pra essas pessoas. Tem que ter respeito. Vocês dão respeito pra jogar. Os Marlos do Guarani. Isso é uma piada, velho. Isso eu concordo. Mas ganhou no Corinthians. E perde pro S em casa. O Dorival, gente, fez um trabalho excepcional no segundo semestre no Flamengo. E não tá lá, né? E saiu, não renovou, não tá lá. O Dorival merecia muito ter que ir no Flamengo. Qual é a jogada que a senhora acha que foi polêmica? Vamos lá, os lances polêmicos. Daqui a pouco o Brasil. Agora vai me alfinetar aqui, achando que a gente tá trazendo um lance que não é polêmico. Tá bom. O Vitor Ferraz avançou ali pela direita e cruzou na área. O Jean Mota caiu na disputa com a Zaga e a torcida pediu pênaltis. O Vinícius Furlan mandou o jogo seguir e deu bronca no Santista. Tá certo ou tá errado? E aí, Alberto? Alberto, que não é o Alberto Leguelé do Bahia. Um abraço pra ele. Daqui a pouco tem gol de bicicleta teu neles, hein? É. É? O Neles. Você fala que você é corintiano, agora você mudou? Não. De novo? Eu sou o Santos. Eu sou o Santos. Eu sou o Galo. E aí, Alberto? Alberto, Alberto. Pênaltis. Não precisa nem mostrar de novo. Pênaltis escandaloso. Isso é uma vergonha. Apita o amigo do São Paulo. Fala, Alberto. Você parece que virou corintiano ou são pauliano? Não, não. É que aí, pra mim, a impressão foi até fora da área. Vamos ver de novo. Na verdade, se você observar direitinho, ele não faz o pênalti embaixo, né? Em cima. Ele faz em cima. A mão em cima. É a mão direita e empurra o jogador com o pênalti. E tava no mínimo em cima da linha. Em cima da linha é o pênalti. Olha a mão direita. Ele já empurra. Não olha a bola. Ó, vocês tão mostrando embaixo aí. É a mão direita, ó. Ó, empurrou. Ele já tá dentro da área. Já tá dentro. Pênalti. Bom, daqui a pouco temos os vestiários com o André Galvão Bueno, moço da cidade de Areado, no sul de Minas, onde nasceu meu pai também. Ele é de Londrina. Não é. Ele foi criado em Areado. Ele nasceu lá, mas foi só pra constar. Mãe dele tava passeando em lua de mel, nasceu. Aí... Ah, ela ficou passeando nove meses, né? Dá pra dar um passeiozinho curtinho de nove meses. Vamos falar do Corinthians. Vai no lago Igapó. Ah, uma besteira. Gente do céu. É melhor então eu chamar o Tiago Câncer, que vai trazer a informação da vitória do Corinthians. E o Tiago acredita em disco voador. Ele tem tudo no tatuado, disco voador. Óbvio. Óbvio. Tem que fazer matéria em Nárnia, não no campo. Ele tem livro lançado. Falou que tem ET, que nós vamos tudo lá pra cima. Aí o mundo tá acabando, gente. Se bem que tem uns caras que frequentam o mesmo ambiente que a gente, que se você olhar bem, olha... O Neto depois que virou americano é outro cara, viu? Dono de Orlando. Vamos lá. Vamos então a vitória do Corinthians pra cima da Ponte Pé. Fala isso que a minha esboa vai criar casa também.